Obrigado! Fale-se mais! Fale-se mais! Valeu, pessoal! Valeu! Valeu! Tchau, 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 tchau! Vamos tentar! Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar O dia do amor Ei! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Eu vou pedir pra você tomar Eu vou pedir pra você gostar O dia do amor Abraça comigo! Abraça comigo! Por aí! Eu vou pedir pra você gostar E que gente é marido E se eu quero Chega o bonito Vamos lá, vamos lá Me descer Parabéns que você tem Não se trocou Essa vida é por ninguém Eu te quero, vem Acontece, acontece, acontece Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Por seu tio Vai, 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 vai A senhora é a senhora 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 Obrigado! Você tem que parar pra chamar Desde o seu baileira Oh, yeah! Você tem que ficar de fã Desde o que vai ficar Eu não quero ir Do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu Show! Obrigado!